Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlia, eu sou da Integral Comunicação. A gente já vai dar início à nossa aula com a Flávia, mas antes eu queria dar uns recadinhos para vocês, tá? A aula vai durar mais ou menos 45 minutos. A gente vai abrir para a sessão de perguntas depois da aula. As perguntas devem ser feitas no quadro Questions and Answers, que fica na barra inferior aí do computador de vocês ou do celular, quem tiver de celular. O chat a gente pode usar para trocar mensagens. Se vocês tiverem qualquer problema de acesso, de suporte, de áudio, vocês podem me chamar através do chat. Quando a Flávia começar a apresentação do PowerPoint, vocês podem, se não quiser ficar vendo quadradinho com a imagem dela, da câmera, pode minimizar ou arredar a câmera para não ficar atrapalhando em cima da apresentação, tá? Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos e agora a Flávia vai começar. Flávia. Boa noite. Boa noite, Júlia. Obrigada aí pelas apresentações. O som está bom? A imagem está boa? Tudo certo? Então tá bom. Bom, quero agradecer a todo mundo que está nos prestigiando aí nessa noite. A gente sabe quão grande é a concorrência, né? Nesse horário, várias lives, vários webinars. Então eu quero fazer um agradecimento especial para todo mundo que está aí com a gente, para discutir esse assunto que eu acho que é fundamental, né? Acho que é um assunto tão importante quanto todos os outros, né? Quanto mastite, quanto problemas de casco, quanto doenças metabólicas e todos esses outros assuntos que a gente discute, que a gente chama de assuntos porteira para dentro, né? Mas o comportamento do consumidor, que é um assunto porteira para fora, é tão importante quanto esse, né? Porque tudo que a gente faz, todos os nossos esforços, né? No sentido de produzir um leite de melhor qualidade, são, na verdade, esforços feitos para quem? Para esse consumidor, do qual a gente também faz parte, né? Então a ideia de fazer essa aula, né? Esse webinar surgiu aí de várias conversas com pessoas do setor e a gente sentindo muitas vezes essa dificuldade que as pessoas têm de entender como esse consumidor, né? Esse consumidor de produtos lácteos, de produtos de origem animal, vamos chamar assim, né? Se comporta. E aí, a gente não entendendo isso, a gente tem muita dificuldade de se comunicar com ele, né? E hoje, como todos nós somos veículos aí de comunicação, né? Nas nossas redes sociais, nas coisas que a gente posta, nos vídeos que a gente faz, é muito importante que a gente entenda esse consumidor para que a gente possa ser assertivo e atrair esse consumidor para a gente, né? Ao invés de afastá-lo do nosso setor, né? Então, a ideia veio aí desse período de vivência nosso aí com o Beba Mais Leite. O Beba Mais Leite fez quatro anos, agora em junho, e a gente rodou bastante estrada aí, né? E aprendeu muita coisa ouvindo esses consumidores, né? E, além disso, é um assunto que nos interessa enormemente, porque a gente, o Beba Mais Leite foi criado para falar com o consumidor, então a gente tem mergulhado aí numa jornada de estudos muito intensos, né? Eu estou fazendo um MBA em consumo e lendo um monte de coisa, estudando um monte de coisa, para que a gente possa ser assertivo nessa comunicação, né? Entender esse comportamento para ser assertivo nessa comunicação com o nosso consumidor. Bom, então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar a apresentação. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, gente, isso aqui não é uma aula sobre comportamento do consumidor, né? Todo estudo, toda ciência, ela é muito cheia de partes teóricas, que a gente precisa estudar para entender o todo, né? Mas não é o objetivo nosso aqui entrar em conceitos, em teorias muito pesadas, comportamentais, né? Porque se a gente pensa no comportamento do consumidor, ele envolve psicologia, ele envolve filosofia, ele envolve economia, e não é o objetivo desse fórum, né? É a gente trazer isso, colocar isso num formato que faça sentido aí para o nosso setor. Então, esse que é o objetivo dessa aula. Bom, o primeiro conceito que eu acho que é muito importante que a gente tenha é que o comportamento do consumidor é um processo. Muitas vezes a gente pensa no consumidor só no momento que ele está lá na gôndola do supermercado escolhendo um produto, né? Escolhendo um produto lácteo, escolhendo uma carne, né? Mas esse processo é muito longo, né? O Michael Solomon, que é um dos pais aí, um dos papas, né? Do comportamento do consumidor, ele diz que o comportamento do consumidor é dividido em três fases. Então, a primeira é o comprando, né? Esse comprando, ele pega tudo que vem antes do processo de compra, todas as vivências, os sentimentos, os medos, os desejos que estão relacionados àquela compra, né? E a compra propriamente dita. Então, está no gerúndio aí de propósito, né? É comprando, né? Possuindo, né? O ato de possuir alguma coisa também faz parte desse comportamento, né? Você tem aquela coisa, né? Ela está com você, ela agora faz parte de você, né? E o terceiro ponto é o sendo. Isso tem se tornado cada dia mais importante. E é por isso que as pessoas têm buscado cada vez mais identidade com aquilo que elas consomem. Porque a partir do momento que elas consomem, elas passam a ser um pouco aquilo que elas estão consumindo. Então, esse eu prometo que é o único conceito, assim, mais teórico que eu vou apresentar. Então, eu acho que é importante a gente ter ele em mente para a gente entender que estamos falando de um processo e não do ato simplesmente de fazer uma compra, tá? E aí eu vou entrar com o primeiro conceito, que eu acho que é um conceito extremamente importante pelo momento que a gente está vivendo, né? Por essa pandemia, aonde a gente lida o tempo todo com o desconhecido, com o imponderável, né? E aí um monte de gente travou, um monte de gente bugou, mas um monte de gente descobriu que podia se adaptar, né? Fazer uma adaptação intencional, né? Que é o contrário de você ser obrigado a fazer uma adaptação, né? Você faz aquela adaptação de caso pensado e com isso você consegue lucrar, você consegue ser bem sucedido frente àquela crise que você está enfrentando. Então, não tem como a gente começar a falar de comportamento de consumidor no momento que a gente está vivendo, né? Com essa mudança de realidade, sem falar dessa palavrinha aí que já está ficando chata, né? Eu mesma já estou bem cansada de ouvir, que é o tal do novo normal, né? É mais ou menos como empoderamento feminino, aquelas palavras que viram jargão e que a gente cansa de ouvir, né? Mas até então nós só temos ela, vamos usar ela mesmo, né? E o que será que esse normal espera? O que a gente pode esperar desse novo normal? O que ele já está trazendo para a gente e vai continuar trazendo enquanto a pandemia durar e depois que ela passar? De tudo que a gente tem lido aí, o que a gente vai ter, o que a gente já tem e vai continuar tendo, pode ser definido aí nessas palavras, né? Pensando aqui no nosso setor, no consumo de alimentos, né? As pessoas se voltaram para casa, para as origens, né? Elas começaram a dar mais valor aos rituais, por exemplo, tomar o café da manhã em família, cozinhar em casa, né? Um outro fator que está muito presente e que quando a gente estuda comportamento do consumidor e quando a gente estuda motivações de compra, é um fator super poderoso, é o medo, né? Quando a gente está fora da influência do medo, a gente tende a experimentar qualquer coisa que dê vontade na gente de experimentar. A partir do momento que você está numa situação de medo, você começa a se preocupar. Exemplo, né? Você volta para uma alimentação que você tem certeza que vai fazer bem para a sua saúde, que é saudável, ao invés de experimentar modismos, coisas da moda, né? Então, todas essas palavras aí, elas estão muito presentes agora para a gente, né? Pensando no consumidor de leite e derivados e é a partir delas que a gente precisa fazer, né? Essa adaptação intencional. Bom, continuando então, para a gente entender todas essas coisas que estão acontecendo, as coisas que vão acontecer, as tendências para a gente entender como e por que o consumidor consome determinadas coisas, a gente precisa lançar mão das pesquisas de consumo. Bom, as pesquisas de consumo, elas se dividem basicamente em três categorias. A primeira categoria, que é a mais conhecida, é chamada de questionários. Nessa categoria se incluem aquelas pesquisas que a gente recebe, por exemplo, por WhatsApp. Por favor, responda a essa pergunta. Por exemplo, a gente está num supermercado e alguém nos aborda e nos oferece alguma coisa e pede para a gente dar uma opinião a respeito daquele produto que está sendo oferecido. Ou a gente está num supermercado ou em outro lugar e a pessoa pede para a gente fazer um teste cego, experimentar dois alimentos e dizer qual daqueles a gente gosta mais. Então, o que é o questionário? Ele é sempre uma pergunta feita ao consumidor. Depende para o resultado dele, o consumidor precisa responder alguma coisa, tá? É o mais barato, é o mais simples de ser feito dentre as três formas de se fazer pesquisa. A segunda forma, que a gente chama de Big Data, é uma forma que vem sendo utilizada bastante aí, principalmente por grandes redes de comércio. Então, vocês vão lembrar bem disso aí. Por exemplo, você entra numa farmácia e pede um remédio. E aí o atendente vai lá e vai buscar aquele medicamento para você e te entrega o medicamento e fala, me informa seu CPF, por favor. E aí você vai lá e digita seu CPF e sai para você uma lista com descontos que você tem ali para comprar naquele dia. Aqueles descontos nada mais são do que os dados que você gerou em compras anteriores, que foram armazenados ali e aquela empresa ela está fazendo uma adequação de uma oferta para uma coisa que ela já sabe que você compra mais. Isso é feito também, por exemplo, no Walmart, que tem dados de milhões de pessoas que frequentam o Walmart. Com base naqueles dados, eles vão adequando as ofertas individualmente para aquelas pessoas. Outra forma da gente ter esses dados que estão sendo usados em massa são as redes sociais. Tudo que a gente posta ali dentro da rede social pode ser usado dentro dessa coleta de dados para direcionar coisas que a gente deseja, coisas que a gente quer comprar. E tem uma coisa que é super intrigante, todo mundo fica meio sem saber, mas com certeza já aconteceu com todo mundo, você começa de repente a discutir na sua casa que você quer comprar um colchão novo. Você fala com seu marido nossa, nosso colchão está ruim, estão precisando trocar. De repente, quando você liga a sua rede social lá, seu Instagram ou qualquer outra rede social, o que começa a aparecer? Propaganda de colchão. Então, tudo isso, gente, faz parte desse Big Data, que é o Database Marketing, que ele usa essa coleta de informações sobre os seus comportamentos de compra para te oferecer exatamente aquilo que ele sabe que existe maior chance de você comprar. É óbvio que é uma forma de pesquisa muito mais robusta do que os questionários, mas assim como os questionários, eles entendem uma pequena parte daquilo que move o comportamento do consumidor, que é o como. Tanto os questionários quanto o Big Data, eles entendem como o consumidor se comporta. Mas por que o consumidor se comporta daquela forma? Como saber as motivações mais profundas, mais inconscientes que levam àquele processo de compra? Aí a gente precisa entrar na neurociência ou no neuromarketing, que a gente vai falar um pouco mais agora adiante na apresentação. Bom, aqui só para ficar mais claro, por exemplo, um exemplo de questionários. uma pesquisa foi publicada agora no Milk Point, feita pela Opinion Box, que mostrou o quê? Que 67% dos brasileiros entrevistados disseram que os lácteos são importantes para uma alimentação saudável. Então, essas pessoas foram perguntadas, você acha que o lácteo é importante para uma alimentação saudável? Sim ou não? 67% responderam que sim. dessas pessoas que tiveram um aumento no consumo de lácteos durante a pandemia, 62% delas responderam que esse aumento foi porque elas estão comendo mais em casa. Então, eles perguntaram, por que você aumentou o consumo de lácteos? E essas pessoas responderam, porque eu estou comendo mais em casa. E 41% disseram que estão gastando mais com alimentos em casa. Então, por isso também esse consumo aumentou. esse aqui é um exemplo clássico de questionário que a gente já deve ter respondido vários na nossa vida. Big data. Alguém já se sentiu assim, como se tivesse um código de barras na gente? Então, é exatamente aquilo que eu expliquei antes. Todos os nossos comportamentos sendo monitorados para gerar dados capazes de adequar ofertas, adequar produtos que as pessoas querem nos vender. Tornar esses produtos com a nossa cara, que despertem na gente aquele desejo de comprá-los. E entrando agora um pouquinho na neurociência, a neurociência é a forma que a gente tem de entender então esse porquê. porquê as pessoas compram de determinada forma e não compram de outras. E assim, a neurociência é um casamento muito intrigante entre a ciência e o marketing, o neuromarketing, e que tem trazido, é uma ciência nova, a gente vai ver agora para frente, mas que tem trazido respostas muito intrigantes e que podem ajudar todos os setores da economia a adequar as suas ofertas, adequar os seus produtos àquilo que realmente vai levar à compra. Bom, então, esse é um artigo que saiu na Forbes em 2003, em Search of the Buy Button, a procura do botão comprar, que foi aí uma das primeiras publicações relacionando a neurociência ao comportamento do consumidor. É um artigo super interessante, super levinho, eu acho que recomendo aí a leitura dele, ele começa a clarear para a gente um pouco dessa história. Bom, e aí nós temos o Eileen Smith, que é considerado o pai do neuromarketing, e o que ele fala para a gente sobre o neuromarketing? Que é o estudo dos mecanismos cerebrais para entender o comportamento do consumidor com o objetivo de melhorar as estratégias de marketing. Simples assim, simples, mas extremamente poderoso. Então, vamos entender isso melhor. A gente tem várias ferramentas para fazer essa, vamos chamar assim, de entrevista com o cérebro, ou seja, entender a verdade por trás dos processos de compra. Então, aqui um exemplo de uma das estratégias, de uma das ferramentas de neuromarketing que se chama eye tracking. O que o eye tracking faz? Ele monitora o movimento ocular quando a pessoa está à frente, por exemplo, aqui a uma embalagem de carne. Então, o que ele vai mostrar para a gente? Aonde a pessoa vai olhar e aonde o olhar dela vai ter a maior atenção. Com isso, você consegue, analisando esse comportamento, analisando essa visão, entender aonde você precisa agir mais para que aquele produto seja mais atrativo para aquele consumidor. Então, aqui a primeira coisa vista é a carne em si, que é a first. A segunda coisa foi aqui, a tabela nutricional. Em 0,6 segundos a visão passou da carne para essa tabela nutricional. E aqui, em terceiro lugar, veio essa etiqueta aqui falando que é uma carne para ser grelhada, outras informações a respeito dessa carne. Isso é muito interessante, importante, porque a gente nota, depois eu vou mostrar outras pesquisas, que essa parte aqui da embalagem, que seria o topo direito da embalagem, é um dos locais com maior visibilidade, onde o consumidor olha primeiro. Então, eye tracking é uma dessas formas, a pessoa coloca um óculos e é, por exemplo, você deixa ela entrar, vamos imaginar que a gente está fazendo uma pesquisa com lácteos. então, você coloca esse óculos e a pessoa vai lá para o balcão de lácteos do supermercado e você vai ver como vai ser esse comportamento, qual produto ela vai olhar primeiro, por que ela vai gastar mais tempo naquele produto, e aí você vai traçar as melhores estratégias futuras. Bom, existem outras formas também de se fazer esse estudo, algumas são pela condutividade da pele, então, usando esse tipo de aparelho aqui, esse tipo de sensor colocado na pele, por meio das glândulas sudoríparas, o pesquisador é capaz de detectar também o comportamento de gostou ou não gostou, sentiu repulsa, sentiu medo, e com isso também traçar essas estratégias. E outra é o mapeamento facial, pelo estudo dos músculos, do movimento dos músculos, ao olhar para determinado produto, também o pesquisador consegue entender várias coisas relacionadas à visão daquele consumidor frente a um produto, frente a um anúncio. Mas, sem nenhuma dúvida, a ferramenta mais promissora, mais avançada é essa, que é a ressonância magnética do cérebro buscando essas informações por trás do comportamento de compra. E aí a gente tem algumas variações, a gente tem o eletroencefalograma, a gente tem o IRMF, mas os resultados são bastante semelhantes e muito poderosos, extremamente poderosos e capazes de nos ajudar, nos guiar muito para entender esse comportamento do consumidor. bom, então, para exemplificar isso, para a gente não ficar tanto nessa teoria que parece meio sem pé nem cabeça, vamos entender aí, vamos estudar uma das maiores concorrências que existem no mundo inteiro, a antiga briga e a velha briga da Pepsi com a Coca-Cola. Todo mundo já vivenciou isso de alguma forma, de vez em quando saem campanhas super interessantes, como aquela pode ser Pepsi, quando não tem Coca, sempre o garçom fala pode ser Pepsi e várias outras. Mas vamos entender um pouco aí de como que essas duas indústrias têm se movimentado e têm aproveitado todas essas novas tecnologias de comportamento do consumidor para entender e para melhorar os seus produtos. Bom, essa história começa lá em 1975 com o chamado Desafio Pepsi. Eu não sei, acredito que a maioria não lembre-se disso, por exemplo, foi o ano que eu nasci, 1975, mas a gente vai entender o que aconteceu e a evolução disso. Esse Desafio Pepsi nada mais foi do que um teste cego no qual as pessoas recebiam dois copos iguais, um com Pepsi, outro com Coca, e elas tinham que dizer qual dos dois elas mais gostavam. e aí adivinha o resultado, adivinha aí quem ganhou esse teste cego. A Pepsi, disparadamente. E aí, os executivos aí da Pepsi comemoraram, deram pulos de alegria, descobriram aí que eles eram muito poderosos, que eles podiam derrubar ou competir mais firmemente com a gigante Coca-Cola, só que as vendas desmentiam retumbantemente esse resultado, as vendas da Coca-Cola superando em muito as vendas da Pepsi. E ficou essa intriga durante muito tempo, as pessoas com esse resultado na mão, tentando entender por que aquilo tinha acontecido, por que as pessoas preferem a Pepsi, mas compram Coca. E foi só em 2003 que surgiu o Red Montag, que é um neurocientista, um grande estudioso, que propôs uma nova pesquisa, um novo desafio Pepsi. E o que esse pesquisador fez? Bom, ele pegou um grupo grande de pessoas, um número representativo de pessoas, e a primeira coisa que ele fez com essas pessoas foi fazer um questionário, perguntar a elas, você prefere Coca ou você prefere Pepsi? E o resultado desse primeiro questionário foi muito semelhante ao resultado anterior, o resultado lá de 1975, as pessoas responderam, eu prefiro Pepsi. E aí ele fez, aí a Pepsi vencendo, ele fez uma ressonância magnética do cérebro dessas pessoas, mostrando quando elas bebiam a Pepsi, elas bebiam a Pepsi, bebiam a Coca, e ele fez essa ressonância magnética e o cérebro dessas pessoas respondeu que de fato elas gostavam mais da Pepsi. Bom, não resolveu nada o embate, né? E ele descobriu por essas, pelo resultado dessas ressonâncias, que a área do cérebro que foi responsável por esse resultado é essa área aqui que a gente chama de área tegmentar ventral, né? Essa área ela está relacionada ao sabor, né? Sabores que a gente gosta, eles ativam essa área do nosso cérebro. Então, o sabor como ele está ligado a questões emocionais, né? Ele faz essa decisão de forma emocional. Então, a gente continuou tendo aí a Pepsi como preferida desses consumidores. Bom, mas aí ele resolveu fazer o seguinte, contar para as pessoas o que elas estavam bebendo. Então, mostrar para elas, ó, você, esse grupo X aqui, você agora está bebendo a Coca e você agora está bebendo a Pepsi. E o que que vocês acham que aconteceu com esse segundo resultado? a única coisa que mudou, as pessoas sabiam o que elas estavam bebendo, né? Anteriormente era um teste cego, depois elas passaram a saber o que elas estavam bebendo. A Coca-Cola foi a grande vencedora. E o que que esse resultado mostrou para a gente? Que a partir do momento que a pessoa tinha consciência daquilo que ela estava consumindo, outra parte do cérebro era ativada, essa parte de cima aqui, que é o córtex frontal, que está relacionado ao raciocínio e ao discernimento. Na verdade, esta área também ligada a questões emocionais também foi ativada durante esse novo teste. E ela travou, na verdade, uma queda de braço, houve uma queda de braço entre essas duas áreas. Mas o raciocínio e o discernimento venceram. Então, ficou-se explicado, as pessoas podem até preferir o sabor da Pepsi, elas preferem o sabor da Pepsi, mas no momento da compra, na hora da verdade, elas compram a Coca-Cola. Bom, vamos ver mais, vamos entender mais aí desse comportamento. Bom, aí está o Martin Lindstrom, esse livro dele, Biology, ele tem uma tradução para português, que é A Lógica do Consumo, e é, sem dúvida, um dos melhores livros aí que eu já li desde que eu comecei a me interessar por essa área de marketing, de comportamento do consumidor. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, ele, em português, a capa é bem parecida, quem tiver com a câmera ligada aí, A Lógica do Consumo, né? E ele ganhou aí em 2009, ganhou ou não, foi indicado aí pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo por causa de um trabalho extremamente interessante que ele fez que eu vou mostrar agora para vocês. todo mundo já viu essas propagandas aí, né? Na parte de trás dos cigarros, né? Tem até uma brincadeira dos fumantes aí quando eles vão comprar o cigarro que eles falam, ó, pode me dar qualquer uma dessas doenças aí, eu só não quero o brocha, né? Brincadeira machista, boba, mas, né? É verdade, todo mundo já deve ter escutado isso aí, né? Bom, qual que é o objetivo dessas mensagens aí nos maços de cigarro, né? Por que o Ministério da Saúde coloca essas mensagens nos maços de cigarro? Para que as pessoas olhem essas cenas, né? Você infarta, você sofre, no caso aí da gravidez, você prejudica, né? A criança inalando a fumaça de um fumante adulto próximo dela, você morre, questão de enfisema, câncer de pulmão, enfim, todas essas mensagens têm o objetivo de fazer o quê? Reduzir o consumo de cigarro, né? Isso aí, ninguém tem dúvida. Bom, o que o Lindstrom fez? Ele pegou um grupo grande de fumantes para fazer uma pesquisa e a primeira coisa que ele fez, obviamente, foi o questionário e ele perguntou para essas pessoas, essas imagens, né? Essas informações, esses alertas do Ministério da Saúde no verso das embalagens de cigarro, eles têm qual efeito em você? Diminuir a sua vontade de fumar, ele tem esse efeito em você? Sim ou não? E a grande maioria das pessoas respondeu que sim. Bom, aí ele pegou essas pessoas e levou essas pessoas para fazer o teste aí, a ressonância magnética, num dos maiores trabalhos da história, se não maior, de ressonância magnética voltada para comportamento do consumidor. Bom, e quando ele colocou essas pessoas lá na máquina, né? E depois que foram feitas as análises pelos neurocientistas, o que que eles observaram? Que, na verdade, a área que era ativada quando as pessoas viam aquelas propagandas de cigarro, né? Essas propagandas eram mostradas para essas pessoas durante o teste, essas pessoas ativavam uma área do cérebro que se chama núcleos acúmbens. Essa área é chamada o ponto do desejo. É ele que é ativado por, por exemplo, em caso de vício por álcool, por drogas, o próprio vício de cigarro, pessoas que têm compulsão por sexo, todas essas, esses vícios, vamos chamar assim, né? Eles são estimulados aí no núcleo acúmbens, que é o ponto do desejo. Então, o que que a pesquisa do Lindstrom mostrou para a gente? Que esse investimento de bilhões de dólares aí feitos pelos ministérios da saúde do mundo inteiro, na verdade, exerciam um poderoso efeito de marketing para a indústria de cigarros, né? Eles aumentavam o desejo das pessoas de fumar. Então, essa conclusão, gente, ela é muito importante, né? Com isso, a gente não está querendo dizer aqui que os questionários, que as pesquisas, os tradicionais, elas não têm valor. Mas o que que pode acontecer muitas vezes? Muitas vezes a pessoa pode responder aquilo que ela pensa que é a resposta certa, ou aquilo que ela pensa que o pesquisador gostaria de ouvir. Nesse caso, fica muito óbvio isso, né? Você está perguntando para a pessoa se aquela propaganda é eficaz em diminuir a vontade dela de fumar. Como é que ela vai falar que não, vê uma cena de câncer de pulmão, ela vai dizer não, isso não afeta a minha vontade, aumenta a minha vontade de fumar, ela nunca vai dizer isso, né? A resposta certa a se dizer é sim, funciona. Só que na hora que a gente entra, né? Vamos chamar assim, no cérebro da pessoa, que é a área mais verdadeira, né? Onde não tem como mentir, não tem como falar algo só para agradar o outro, né? A verdade é mostrada e a gente entende que as decisões de consumo elas são muito mais baseadas numa parte inconsciente do nosso cérebro do que na parte cognitiva, na parte consciente do nosso cérebro. E vamos entender mais o impacto disso, porque que a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, aqui só a conclusão, né? A maior parte do cérebro é dominada por processos automáticos e não por pensamentos conscientes. Boa parte do que acontece no cérebro é emocional e não cognitivo, né? O George Lelmstein é um economista comportamental dos mais respeitados do mundo, né? E ele entende que as coisas funcionam dessa forma no cérebro humano, no comportamento de compra. Bom, será que isso já tem aplicação no consumo de alimentos? Será que de alguma forma a gente consegue trazer isso aqui para o nosso universo? Já existem trabalhos com alimentos? Vamos entender? E vamos... O objetivo é a gente entender se existe e dentro desses trabalhos buscar aquilo que possa nos trazer respostas que nos ajudem aí a criar melhores estratégias, né? Bom, e aí eu vou citar uma pessoa que... Um livro, né? Também que mudou muito a minha forma de enxergar o mundo já há algum tempo, né? Muito antes de começar a estudar comportamento do consumidor, né? Que é a Yang Mi Mun, professora de Harvard. Esse livro dela também tem a tradução em português. Eu também fortemente recomendo para quem gosta dessa área, para quem quer entender o poder da diferenciação, né? Então, trazendo isso para o nosso mundo, vamos entender como que a gente pode fazer com que a diferenciação seja usada em nosso favor dentro do nosso setor. Bom, vamos ver o que que a Yang Mi Mun fala para a gente. Se você busca criar um produto único, a última coisa que deve fazer é pesquisa de mercado. Vamos só fazer um paralelo aqui, gente? nós falamos lá no início em pesquisa de consumo e aqui nós estamos falando em pesquisa de mercado, são coisas completamente diferentes, tá? O que que é pesquisa de mercado? Você faz uma pesquisa, por exemplo, com o iPhone e pergunta para as pessoas, o que você acha que deveria melhorar no iPhone? Isso é uma pesquisa de mercado, tá? O que você não gosta no iPhone, o que falta no iPhone? Isso é uma pesquisa de mercado. É completamente diferente do que a gente falou até agora. E por que que a Yang Mimun é tão contra as pesquisas de mercado? E aí ela usa um exemplo no livro que é super interessante, que é muito didático, né? Quando a gente pensa num carro Volvo, a primeira coisa que vem na nossa mente é segurança, né? São, sem dúvida, os carros mais seguros do mundo. E quando a gente pensa em uma outra marca aí, por exemplo, Audi, a gente vai pensar no sex appeal, né? Na beleza, na imponência daquele carro, no poder que aquele carro gera em quem o possui, né? Muito bem. O que que a indústria automobilística faz? A Volvo faz pesquisas de mercado e pergunta aos consumidores dela, o que você acha que um Volvo deveria ter? e aí o o consumidor em geral ele ele fala de coisas que aquela empresa não tem e que os concorrentes dela tem, isso é normal, ele busca aquela resposta, ele quer parecer entendido, inteligente sobre aquele assunto, então normalmente ele dá a resposta buscando coisas que o concorrente tem e a marca não tem. Então no caso do Volvo, eles vão dizer ah, um design um pouco mais esportivo, um pouco mais arrojado e aí a Volvo vai lá e trabalha para melhorar aquelas coisas que o consumidor está pedindo, né? A Audi faz a mesma coisa, ela pergunta o que falta no meu carro? O que meu carro precisa ter? E aí o consumidor pensa lá, por exemplo, no Volvo e diz, olha, eu acho que os carros Audi deveriam ser mais seguros, né? Por exemplo, para uma família. Poxa, mas será que o Audi foi desenhado para uma família e será que o Volvo foi desenhado por uma pessoa solteira que quer mostrar poder? E aí o que que acontece? Os designers dessas empresas começam a jogar no Volvo Sex Appeal e jogar no Audi segurança. E aí o que que a gente tem? Esse desenho aqui da capa do livro The Young Moon, né? Que é super interessante. A gente pode pensar que o cachorro preto é o Volvo e o cachorro branco é o Audi, né? O que que as duas empresas fizeram? Buscaram coisas umas das outras para se tornarem mais parecidas. E aí a gente tem no meio aqui o Audi. E qual que é o problema disso? o problema disso é que a grande capacidade de diferenciação e com isso de concorrência é fundamental para o sucesso das empresas. Em outras palavras, a recusa de se buscar um meio termo, de se buscar um dálmata, não só é um indicador de diferenciação como um indicador de excelência, né? Está tudo muito bonito, mas será que isso faz algum sentido para o nosso setor, para o setor de alimentos? Vamos ver. Quando a gente chega num supermercado, né? E olha aí uma prateleira de leite UHT. Qual a diferenciação que a gente consegue observar olhando esses produtos? Quase nenhuma, né? Para não dizer nenhuma. E quando isso aqui acontece, o que passa a ter valor é o que está aqui, nesse círculo vermelho, é o preço. A diferenciação começa a ser feita exclusivamente pelo leite, pelo preço, o que, segundo a Yang Mi Moon, é a pior diferenciação que se pode fazer de um produto. Concorrer por preço é o pior cenário para uma categoria de produtos, segundo Yang Mi Moon. Né? Então, todas as estratégias de marketing, tudo aquilo que é investido passa a ser resumido aqui numa etiqueta, né? De 100 por 30, ou seja, preço. Então, tudo aquilo que foi feito foi julgado no lixo, se essa diferenciação não consegue ser percebida pelo mercado consumidor. E aí, ela usa um termo que a gente usa muito aí no nosso dia a dia, né? que é a vala comum, né? Disputar na vala comum significa mais ou menos o que essa cena aí nos mostra. Bom, vamos adiante. Aqui, a gente tem um caso que é icônico, né? Que eu acho fantástico para explicar essa questão da diferenciação, porque, normalmente, quando a gente fala em leite, ainda existe uma visão de commodity, de líquido branco, sem diferenciação, né? E, muitas vezes, uma dificuldade em perceber como essa diferenciação pode ser feita. Esse peixe que vocês estão vendo aí na imagem se chama Sekisaba. É um peixe japonês, é um tipo de cavala japonesa, que até no final da década aí de 1990, era um peixe completamente desvalorizado no mercado japonês. Ele era associado com comida de pobre, né? Por quê? Porque o pescador pescava aquele peixe, não conseguia vender aquele peixe por um valor que justificasse aquela pesca, então, ele usava aquele peixe para comer, simplesmente para comer, embora ele fosse um peixe muito tradicional de uma região específica do Japão. Bom, isso aconteceu até 1997. no ano de 1998, as pessoas daquela região, um grupo industrial daquela região, decidiu mudar a realidade do Sekisaba e criaram aí uma certificação para esse peixe, um selo oficial. E esse selo oficial, ele vinha aí com uma série de requisitos que aquele peixe deveria ter para ele ser considerado um Sekisaba e receber uma certificação. Bom, aí incluía que ele só podia ser pescado em vara, porque as redes normalmente danificam muito o peixe, que o sangue deveria ser drenado de uma forma especial para ter uma drenagem completa e limpa daquele peixe. E vinham várias outras regras de uma certificação para aquele peixe, e os peixes começaram a estampar esses selos que vocês estão vendo na imagem. Adivinha o que aconteceu com esse peixe? Ele teve um aumento de 600% no preço de venda. Então, um produto considerado extremamente sem valor, um peixe usado ali porque já pescou mesmo, que se pudesse escolher, nem pescava, com uma certificação ele criou uma marca poderosa, ele criou uma origem que fez sentido para as pessoas e as pessoas começaram a valorizar absurdamente esse peixe. Então, é esse o poder da diferenciação. É disso que a gente vem falando para chegar nesse ponto, para mostrar que uma das formas de a gente ter o consumidor enxergando os nossos produtos com outros olhos, processando no cérebro dele os nossos produtos como algo de desejo, é preciso que eles sejam diferenciados. Vamos para a frente. Temos um exemplo aí no nosso setor, né? Produtor investe em leite A2 e vê demanda crescer em 300% em dois anos. Estamos falando aí da Agrindus, foi uma entrevista feita com o Roberto Jank, né? Também uma diferenciação, um exemplo de diferenciação bem aí do nosso setor, né? Bem do setor lácteo. Bom, então, o que é importante, né? O que a gente precisa buscar? Criar nichos significativos de separação entre si, né? Enquanto a gente tem uma indústria sempre copiando a outra, sempre correndo atrás de fazer as mesmas coisas, vários nichos ficam inexplorados, né? E nesses nichos de diferenciação, você pode ter uma agregação de valor e você pode ter uma atratividade muito maior para esse consumidor. Bom, e aqui eu vou mostrar uma série de trabalhos também, né? Trabalhos feitos de neuromarketing, voltados aí para o nosso setor, né? Esse primeiro trabalho é uma revisão, é um calhamaço aí, né? Um trabalho de 15 páginas, muito robusto, que para quem quiser começar a entender aí como o neuromarketing é utilizado na indústria de alimentos, é uma revisão que eu super recomendo que seja lida. Aqui a gente tem um outro trabalho feito com embalagens de leite de saquinho, né? Também mostrando alguns resultados que a gente vai mostrar para frente. Aqui um outro trabalho feito com aquele eye tracking que eu falei para vocês, para a escolha de iogurtes, né? Mostrando a diferença de percepção em rótulos de iogurte. O que que esses trabalhos, um resumo, né? Do que que esses trabalhos aí, existem outros, eu escolhi os que eu achei mais interessantes, o que que esses trabalhos já mostraram para a gente, né? O que que a gente já tem a aprender com esses trabalhos até que a gente tenha uma pesquisa robusta onde a gente consiga pegar tudo que a gente quer saber, né? A gente vai pegando o que já está sendo feito daqui e dali e tentando juntar isso e aprender com isso, né? Então, com relação às embalagens, o que que esses trabalhos aí de neuromarketing mostram? Que a primeira coisa que o consumidor olha e que mais influencia a decisão de compra dele é a lista de ingredientes. Em segundo lugar, as informações nutricionais e em terceiro lugar, a marca. Isso para os lácteos, tá? E olha que coisa super interessante. O brilho, o brilho da embalagem é um fator determinante na escolha do produto. Então, produtos que muitas vezes o consumidor no questionário diz que ele prefere determinado produto quando ele vê um concorrente que tenha uma embalagem brilhante, ele opta por aquele produto. Então, uma descoberta, né? Prática, óbvia, se a gente for pensar, o brilho é um atrativo que é capaz de trazer resultados significativos. E o preço? Preço é sempre uma questão, né? Que a gente vê recorrentes discussões sobre isso, né? Ah, mas a gente não pode adotar determinada tecnologia, a gente não pode fazer determinado investimento porque o consumidor não vai pagar por aquele investimento. E a gente tem várias pesquisas de mercado, mas são questionários, né? com as limitações de um questionário que mostram, sim, que o consumidor está disposto a pagar mais por coisas que fazem sentido para ele. Por exemplo, bem-estar animal, né? Existem várias pesquisas no mundo mostrando isso, mas são questionários e tem essa limitação que a gente mostrou do questionário. Bom, mas essa pesquisa aqui ela foi feita com vinhos, tá? Não foi feita com leite, mas foi feita com vinhos. E o que que esses pesquisadores notaram? Eles colocaram vinhos semelhantes, alguns até idênticos, né? Com diferença de preço e observaram lá quais áreas cerebrais haviam sido acionadas quando existia, quando era mostrado um vinho de um preço menor e um vinho de um preço maior. e, surpreendentemente, né? Os produtos de maior preço eram aqueles que acendiam lá, que ativavam mais a área do desejo. Então, quando existe uma percepção de qualidade associada a preço, essa é a conclusão do estudo, né? Quando existe uma percepção de qualidade associada a preço, sim, o consumidor está disposto a pagar mais por isso. Bom, e aí, nas minhas pesquisas aqui, eu descobri uma tese de doutorado, tese de doutorado, não, tese de bacharelado, desculpa, feita nos Estados Unidos, utilizando o neuromarketing para adequação de mensagens sobre veganismo e consumo de produtos veganos. e eu achei muito interessante trazer isso aqui para essa discussão, pois, como eu falei lá na frente, hoje todos nós somos comunicadores, né? Então, nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, a gente compartilha o tempo inteiro informações e comunicação, né? E aí, essa tese é bem grande, eu gastei aí uns três dias lendo ela de cima e embaixo, muitas vezes extremamente angustiada com as coisas que eram mostradas ali, que a gente sabe que são inverdades em relação à produção de leite de carne, mas falei, aguenta firme, lê tudo, porque eu acho que isso pode trazer aí para a gente informações muito valiosas. Bom, então, olhando essa tese, eu peguei uma parte aqui que eu acho interessante, que vem de encontro a uma discussão bem calorosa que a gente tem tido no setor ultimamente. Isso aqui são mensagens, tá? que os veganos, né, nos produtos veganos, eles passam para as pessoas na tentativa de que as pessoas deixem de comer, de tomar leite, de comer carne, aqui nesse exemplo eu peguei especificamente do leite, mas tem carne, tem carne de boi, tem frango, tem ovos, tem de todos, eu peguei especificamente aqui do leite, tá? Então, aqui você tem o número de animais abatidos ou usados por ano nos Estados Unidos, 9 milhões e 400 mil na produção de leite e os bezerros, 512 mil. E aqui tem várias das práticas, né, que os veganos fazem questão de mostrar como práticas que a gente faz para diminuir aí o consumo, no caso aqui, de leite e derivados, né? Então, inseminação artificial, a discorna, corte do botão lá do chifre, remoção da cal, e eu marquei essa aqui exatamente por essa discussão que eu comentei com vocês, né? Abate das vacas quando a produção de leite declina. Ou, outra situação, né? O que está em foco aqui é o abate da vaca, né? E aí, eu queria propor, né, uma reflexão para vocês, pensando nisso, tudo que a gente falou, né, de como o cérebro funciona, como as emoções são processadas dentro do cérebro, e aquilo vira uma ação, né, uma ação de compra ou de descompra, nem existe isso, né, mas de fazer com que a pessoa não compre determinada coisa, né? Então, eu vou mostrar para vocês duas imagens que circularam amplamente aí nos grupos nossos de WhatsApp, e a gente não sabe dizer, né, em que nível chegaram aí em consumidores, para a gente refletir um pouco o quanto essas imagens são benéficas ou maléficas pensando em comportamento do consumidor, né? Então, a gente tem aqui essa da direita é mais antiga, né, está falando que a foto não está invertida, é isso mesmo que você está vendo, essa vaca holandesa de leite está no gancho, e embaixo fala, foi removida a produção de leite e agora virou bife, né? E do lado de cá também a gente tem várias vacas penduradas aí. E aqui, gente, sem nenhum tipo de questionamento se essa prática deve ou não ser feita, é lógico que as vacas precisam ser descartadas. O questionamento não é esse, né? O questionamento é quanto o consumidor deve ver essas imagens, o quanto é saudável para a nossa indústria, para o nosso trabalho de estimular o consumo de leite derivados que o consumidor veja esse tipo de imagem, né? Uma reflexão mesmo aí de verdade para cada um pensar sobre isso. bom, por hora é isso que eu tinha para falar, eu acho que o assunto é muito longo e me surgiu uma ideia que agora, enquanto eu falava da gente criar aí um fórum para a gente discutir mais a fundo esse assunto que está, né? De cada exemplo que eu dei aí para vocês durante a apresentação, tem mais uns 10 que eu deixei de dar e fiquei pensando aí de repente a gente criar um grupo de Telegram para a gente ter esse espaço para apresentar esses conceitos, trazer esses conceitos que a gente tem estudado tanto aí e vamos continuar estudando ainda mais. Então, depois a Júlia operacionaliza aí como é que a gente pode fazer isso, né? E imagino que existam aí muitas perguntas, né? Vamos tentar aí responder pelo menos algumas delas, né? O que a gente não conseguir responder, depois a gente vê uma forma de entrar em contato para a gente responder. Então, eu vou abrir aqui minhas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta do Gustavo, né? Como que a gente pode utilizar todo esse conhecimento para nossos produtos e serviços, né? Eu já dei algumas pistas aí, né, Gustavo? O que eu vejo no mercado de leite, né? E a gente pode pensar em outros mercados também, mercado de animal, enfim, mas vamos falar aí sobre o mercado de leite, né? O que a gente tem visto, né? O que esse novo normal trouxe para a gente, né? Uma valorização grande da origem, das coisas saudáveis, né? E uma preocupação grande com questões relacionadas ao bem-estar animal. Então, por exemplo, o bem-estar animal pode ser uma grande diferenciação para produtos, né? Um selo, uma certificação de bem-estar animal pode trazer, por exemplo, essa diferenciação, pode ser uma aplicação bem prática disso. A gente tem os leites de origem, né? Por exemplo, trazendo aí nas embalagens as imagens de quem produz aquele leite, né? Uma outra diferenciação importante que a gente tem. O setor tem se movimentado bastante também com a questão do leite A2. É um leite para um nicho de mercado de pessoas que não são intolerantes à lactose e não têm alergia, crianças que não têm alergia à proteína do leite de vaca, né? E que querem consumir, que gostam de consumir lácteos. Então, elas terem essa opção também é algo, também é uma diferenciação extremamente importante. E uma outra parte que eu mostrei no final é a questão relacionada às embalagens, né? A embalagem é o marketing que a gente tem ali, tete a tete na hora da venda, né? Então, a gente pensar nessas embalagens, pensar em como essa comunicação pode ser feita, de ter embalagens mais bonitas, a questão do brilho, acho que tudo isso são coisas aí que esses conhecimentos já estão mostrando para a gente aplicar isso imediatamente. é óbvio que é um sonho gigante a gente ter uma pesquisa mesmo de neuromarketing grande, onde a gente possa fazer as perguntas que mais nos afligem, né? Por exemplo, uma imagem de uma vaca é uma imagem que estimula a compra de leite ou desestimula? São perguntas que a gente ainda não tem resposta. Então, é muito importante que a gente consiga mesmo ter essas pesquisas mais voltadas, né? para o setor em volume maior para a gente ter essas respostas, mas por hora a gente já tem muita coisa aí que é possível de ser feita. Gustavo está perguntando se esses conhecimentos já estão sendo utilizados no Brasil na indústria de leite. A gente, sim, a gente deu o exemplo aí da questão do leite A2, né? Do LET, da Agrindus, onde eles tiveram um aumento aí de 300% na demanda a partir do momento que eles começaram a vender o leite A2 certificado. Então, eu acredito que sim, mas tem muita coisa para ser feita ainda, né? Tem muitos nichos para serem preenchidos. Eu lembro de uma palestra que eu dei há uns 10 anos atrás, aí, que a gente falava de várias oportunidades, né? Por exemplo, de você ter um leite ordenhado à noite, né? As vacas sendo ordenhadas à noite, você teria nesse leite aí mais triptofano, que vai ser convertido em serotonina, e com isso você tem uma melhor qualidade do sono. Então, você poderia criar um leite aí específico para ser tomado à noite, para melhorar a qualidade do sono. Enfim, existem muitos, muitas possibilidades, né? A gente teria que ficar aqui umas cinco horas só falando disso, né? Mas acho que o mercado, né, está começando a enxergar isso e tem que enxergar cada vez mais para não perder aí para concorrentes como sucos e essas bebidas vegetais aí chamadas de leites, né? O Fábio Ferraro, aqui da Fazenda Araguaia, ele está perguntando como trabalhar melhor a percepção de valor na cabeça do consumidor. Então, Fábio, esse trabalho é exatamente, a gente estuda tanto, né, essa questão do comportamento do consumidor exatamente para a gente tentar melhorar essa percepção, sabe? Então, todo esse trabalho da gente adequar, a gente precisa pensar em fazer um produto que atenda aos anseios do consumidor e não ao contrário, né? A gente fazer o produto do jeito que a gente acha que gosta e achar um público para aquele produto. Então, assim, eu penso que a gente tem muitas oportunidades e a gente precisa aprender a ouvir mais. muitas vezes ouvir é doloroso, né? Quando a gente ouve uma crítica, por exemplo, de um vegano e de alguém que está nos atacando, não é fácil ouvir aquilo, né? Mas se a gente conseguir ter a tranquilidade, ter o discernimento de pegar aquilo e trazer, entender, assim, o que que isso pode, de fato, melhorar essa percepção, não para aquela pessoa que já está decidida a não consumir o nosso produto, mas aquela que está em dúvida, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma questão que sempre vem à tona e é a questão do descarte dos bezerros machos, né? Logo após o nascimento. A gente sabe que isso é uma realidade, né? É uma realidade que incomoda, incomoda a gente como técnico, incomoda as pessoas que trabalham nas fazendas. A gente precisa buscar uma solução para isso. Não adianta a gente colocar a sujeira lá para debaixo do tapete e dizer que quem está reclamando não tem razão de reclamar, né? Por mais difícil que sejam as soluções, a gente precisa fazer isso. E essa percepção de valor, Fábio, ela só vai ser verdadeira, ela só vai entrar verdadeiramente na cabeça desse consumidor se ele perceber que, de fato, a gente está fazendo isso de forma verdadeira. Sabe? Eu não vejo outra forma, não. Bom, a Raiane aqui está perguntando, pode repetir os itens que mais olham? Então, primeiro, são os ingredientes, depois as informações nutricionais e depois a marca, Raiane. Fábio aqui está perguntando, entender que o preço do leite não está caro, mais justo. Isso aqui, gente, é uma briga, é uma briga eterna, né? E eu acho que ela passa muito também por essa percepção de valor, né? Enquanto o leite é considerado uma, vamos chamar assim, uma commodity, é muito difícil que a gente coloque, agregue valor a esse produto sem existir uma reclamação aí por parte do consumidor, né? A partir do momento que o leite, ele traz outros benefícios, ele traz outros diferenciais, essa conversa começa a ser diferente, né? Então, assim, a gente dizer que, olha, você tem que pagar mais pelo meu leite porque eu trabalho direto, porque eu faço isso com carinho, porque eu faço isso com amor, porque produzir leite é muito sacrificante, isso tudo, a gente sabe que é a mais pura verdade, quem conhece atividade, quem tem família no leite, sabe o quanto é sacrificante, só que isso, para o consumidor, infelizmente, gente, pouco importa, não é por aí que a gente vai conseguir convencer ele a pagar mais, a gente precisa entregar mais, sabe? Eu não vejo outro caminho, sabe, Fábio? Eu acho que é isso, assim, não adianta a gente dizer e a gente reclamar e a gente mostrar que está matando vaca porque o preço do leite está abaixo, porque isso aí não toca de forma nenhuma o coração e nem o bolso do consumidor. Bom, vamos ver mais aqui, deixa eu ver a hora, vamos fazer mais uma ou duas aqui. Raiane está perguntando se sem essa avaliação cerebral tem alguma forma de saber em uma carta, por exemplo, ou vídeo de vendas o que o consumidor procura mais ou está mais interessado. Então, Raiane, como eu expliquei, essas técnicas não são técnicas que estão disponíveis aí para a gente fazer esse tipo de pesquisa o tempo todo, né? Então, a gente precisa aproveitar trabalhos que já estão sendo feitos e adequar eles à nossa realidade. Talvez, no futuro, fique mais barato a gente fazer mais pesquisas desse tipo, como eu disse, pesquisas mais específicas, né? Ah, eu quero saber se uma imagem de vaca com o peito bem cheio de leite, ela estimula o desejo ou estimula a repulsa? Só que a gente não tem essas informações ainda. Então, assim, o que eu quis mostrar aqui com a apresentação é que a gente precisa entender como que isso funciona, quais são os mecanismos que estão por trás dessa decisão e trazer isso para o nosso mundo até que a gente possa fazer esse tipo de pesquisa em larga escala, né? Então, eu acho que parte muito disso, sabe? Então, por exemplo, a gente já sabe essa questão da diferenciação, então vamos usar ela a nosso favor, né? A gente já sabe as questões relacionadas, por exemplo, algumas questões relacionadas à embalagem, vamos usar ela a nosso favor, né? A gente tem um caso que eu acho muito interessante de falar aí sobre embalagem, que é do leitíssimo, né? O leitíssimo é um leite, o HP que não é de caixinha, é um leite de garrafa, né? E o que a gente mais ouve aí nos grupos nossos de consumidor que a gente está presente, Grupos de mães, enfim, aonde a gente tem a nossa presença bastante forte para entender esses comportamentos de compra, a percepção das pessoas é que o leitíssimo é um leite totalmente especial, não estou dizendo que não é não, tá, gente? Mas que ele está numa categoria completamente diferente de um leite de caixinha, por exemplo, por causa da embalagem dele, que é uma garrafa com design bonito, então, quer dizer, as informações elas estão aí, né? Essa informação que o neuromarketing trouxe a respeito da embalagem, ela já está sendo utilizada, né? A gente precisa adequar a realidade de cada indústria, de cada situação e tirar proveito disso. Tem mais uma pergunta do Fábio aqui, a falta de uma boa comunicação junto ao consumidor, com boas propagandas baseadas em um marketing estratégico, como está nos apresentando, não seria um bom caminho? Sim, Fábio, é o único caminho, né? A gente vem fazendo esse trabalho há quatro anos com o Beba Mais Leite, eu acho que é muito importante a gente ter uma credibilidade muito grande frente ao mercado consumidor, isso é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, né? Então, o que é a diferença de você ter, às vezes a gente tem esse tipo de pergunta aí nos grupos de WhatsApp, qual que é a diferença no branding, né? Que é o marketing relacionado a uma determinada marca e o marketing institucional, né? Que é esse que o Beba Mais Leite faz. O marketing da marca, ele é muito importante, a marca vai mostrar seus diferenciais, vai tentar encantar aquele consumidor, mas normalmente usando muito mais os atributos relacionados à marca e menos ao produto leite ou produto iogurte. O marketing institucional faz exatamente isso, né? Então, é buscar as funcionalidades, é buscar os benefícios do consumo daquele alimento e para isso sempre é necessário utilizar trabalhos científicos, né? Não adianta a gente dizer leite faz bem, por quê? Porque eu acho que faz. Não. Nutrição, ela é uma ciência, ela não é um ponto de vista. Então, tudo que a gente fala precisa estar muito embasado em ciência para a gente criar essa credibilidade com o mercado consumidor. Então, marketing institucional é fundamental, a gente tem trabalhado arduamente aí nesses quatro anos e temos certeza que a gente tem muita estrada pela frente, né? Mas a gente precisa continuar trabalhando de forma séria, de forma científica. Acho que o caminho é exatamente esse aí. Vamos ver aqui. O Jorge Pereira, olá, parabéns pela intervenção, foi fantástica, muito obrigada, Jorge. Considera, então, que essa fase de pandemia que não é a melhor altura para colocar produtos novos no mercado? do mercado. Jorge, eu penso exatamente o contrário, eu acho que é o melhor momento sim, né? É onde as pessoas estão comprando mais coisas para consumir em casa, né? O que elas consumiam antes numa padaria, por exemplo, num restaurante, sem nem saber que marca era, que produto era, agora elas consomem em casa. Então, assim, eu acho que é o momento, eu tenho falado isso com clientes nossos, com muitas pessoas, na minha visão, a pandemia é o melhor momento para você lançar produtos novos, para você lançar produtos diferenciados. Eu acho que, assim, quem não está fazendo está perdendo uma grande oportunidade. Essa aqui é muito boa, participante anônimo, perguntando como que a gente poderia mudar o mindset da nossa indústria de lácteos, que é muito conservadora nas inovações. Participante anônimo, se você souber essa sua pergunta e a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente percebe, sim, essa aversão à inovação, esse medo, essa dificuldade em trazer inovações, e eu acho que isso aí muda com conhecimento, muda com as mudanças de gerações, eu só vejo esse caminho, mas você tem razão que é uma grande dificuldade aí, a indústria, muitas vezes, ela é bem avessa, avessa a essas inovações. Uma pergunta da Adriana aqui, Flávia, parabéns pela aula, espetacular, assisti a um TED que dizia que, dentro do processo de descomodização dos produtos, como o leite passa, que as empresas devem investir em autenticidade. Nesse sentido, o storytelling pode ser utilizado como instrumento de levar ao consumidor uma informação da história da empresa, de tal forma que isso cria um estímulo para o consumo. Sem margem de dúvida, a gente tem empresas fazendo isso, fazendo isso muito bem feito, mostrando, contando a história da fazenda, contando como tudo isso começou, a gente, é óbvio que a gente precisa ter um cuidado grande ao levar consumidores para enxergar essa história, a gente precisa ter um preparo grande em relação a isso, entender o que pode ser mostrado, o que não deve ser mostrado, mas eu acho que é extremamente poderosa essa ferramenta de se contar a história e de se mostrar para o consumidor como é que as coisas de fato acontecem. A gente tem um exemplo fantástico, eu sempre gosto de contar, que foi de um evento que a gente fez do Beba Mais Leite com a Castrolanda, a gente levou um grupo de influenciadoras de Curitiba para conhecer a fábrica do Naturale e uma fazenda, a Arme, lá na Castrolanda e foi uma coisa fantástica, gerou um marketing positivo gigante para o setor, as influências falando que muitas delas eram a primeira vez que pisavam numa fazenda leiteira e que nunca imaginavam que existia tanto carinho, tanto cuidado, tanto bem-estar e na indústria também, tanto a tecnologia, tanto cuidado, tanto higiene, enfim, essas experiências são muito bacanas e o storytelling, sem margem de dúvida, Adriana, é uma ferramenta extremamente poderosa. Vamos fazer mais uma aqui, gente, que o nosso tempo está bem já avançado, do Edson Barbosa, ele coloca aqui que todos os pontos científicos são válidos na busca do entendimento, do comportamento e da atenção do consumidor, pois é ele que empaga pelo produto. Dito isso, seria muito interessante aprofundar e focar no novo consumidor. As novas gerações Y, os millennials e Z, centennials estão muito mais antenadas e digitais. Qual a sua opinião sobre isso? A cadeia do leite não está um tanto antiquada em sua comunicação com os novos consumidores? Excelente pergunta, Edson. Edson sempre faz colocações muito boas. Estou estudando isso a fundo. Deixa eu até ver se eu acho o trabalho aqui que eu já te mostro que eu acho que você vai gostar de ler esse trabalho também. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas eu deixo depois a referência que é Interactive Food and Beverage Marketing. o marketing dos alimentos interativos e bebidas com foco em adolescentes da idade digital. Eu acho que sua colocação é muito perfeita. A gente precisa, sim, aprender a se comunicar com esse consumidor. E essas ferramentas, a neurociência, eu acho que vão nos ajudar demais nisso, porque são gerações que a gente conhece muito pouco. a gente conhece muito o mindset das nossas gerações, da geração que a gente está inserido. Na hora que a gente pega gerações diferentes, a gente tem essa dificuldade. A gente tem dificuldade de entender comportamentos normais, comportamentos cotidianos. Imagina o comportamento como consumidores. A gente tem um monte de pista, mas eu acho que tem muita coisa para a gente aprender. Então, acho que uma área que deve ser muito estudada e que deve estar absurdamente no foco das indústrias. Para a gente não perder esses adolescentes e essas gerações para os produtos concorrentes. Falei que eu ia fazer só mais uma, mas vou fazer mais uma aqui, tá? Da Ana Carolina Alvinduque. Flávia, e pensando no consumo de crianças, há algum tipo de pesquisa que mostre o quanto a embalagem ou outra coisa que estimule o consumo delas? Ou são as pesquisas associadas ao adulto que têm o poder de compra? Então, Ana Carolina, esse tipo de pesquisa é mais difícil de ser feita porque elas têm um tipo de intervenção, né? Você precisa colocar aparelhos, você precisa colocar um óculos, você precisa fazer leitura facial ou condutividade da pele, então é um pouco mais complicado disso ser feito com criança. E a criança, normalmente, até que existe a partir de uma certa idade, a criança começa a dizer, eu quero tal produto ou ir no supermercado com o pai e com a mãe comprar, mas durante uma boa parte da vida aí, os pais funcionam como shoppers, eles compram, mas não são eles que vão consumir aqueles produtos, eles compram os produtos para as crianças, então a gente tem que estar muito antenado nesses pais, nessas mães, a gente costuma bater muito nessa tecla da mãe como formadora dos atos de consumo do lar, porque ela funciona muito como shopper para essas crianças, para esses produtos consumidos na infância. Bom, gente, tem mais perguntas aqui, mas assim, nosso tempo estourou, a gente tenta respeitar o máximo do tempo aí, porque é fim de dia, todo mundo mais cansado, mas eu queria que essa aula, esse webinar, fosse o primeiro de muitos para a gente aprofundar mais nesse assunto, para a gente trazer essa discussão para o nosso mundo, porque, como eu disse, eu acho que ela é tão importante quanto manejo, nutrição, reprodução, eu acho que a gente precisa estar muito ligado nisso, para a gente fazer as coisas certas, para a gente não fazer coisas erradas, para a gente não prejudicar com a nossa comunicação, o nosso setor, e fazer o contrário, conseguir fazer cada um de nós um marketing positivo, e com isso, atrair cada vez mais público para o nosso setor. Então, muito obrigada, boa noite, não sei, acho que a Júlia tem algum comunicado para fazer aí, e de novo, agradecer de coração a quem se dedicou esse tempo aí para a gente ter essa conversa. Eu só queria falar que a Ana perguntou sobre o grupo do Telegram, a gente vai viabilizar sim, né, Flávia? Essa semana, agora, a gente manda por e-mail para vocês o link do grupo, e aí, a gente vai estruturar isso direitinho para a Flávia ir mandando esse material, esse conteúdo, que é tão rico e tão necessário, tá? Então, essa semana, vocês recebem o link, com certeza. Obrigada, Júlia. Gente, boa noite, então, até a próxima, muito obrigada. Boa noite, gente.